A Pastoral da Juventude, através do grupo de jovens Gênesis Revic, realizou na Avenida Brasil Pit Stop Bote Fé. O evento teve por objetivo mobilizar a população peixotense para acompanhar a programação da passagem da Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora pela cidade no próximo dia 19 de julho. Na oportunidade, os jovens católicos distribuíram convites e panfletos aos motoristas, motociclistas e pedestres, além de escreverem nos carros frases alusivas à Jornada Mundial da Juventude 2012. O acolhimento por parte da população foi surpreendente. Com um sorriso estampado no rosto, muita fé, alegria e disposição, os jovens uniformizados deram um verdadeiro exemplo de cristão ao buscar a participação de todas as famílias neste que é um dos maiores eventos da Igreja Católica no mundo. É convocar a população peixotense para comparecer nesse grande momento, nesse grande acontecimento que vai acontecer no dia 19 de julho em Peixoto, que é a passagem da Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude. Já faz mais de um mês que a gente está trabalhando nisso e quinta-feira a Cruz vai estar chegando aqui, se Deus quiser. A partir das 13 horas nós temos a programação e esperamos que toda a juventude peixotense possa estar participando desse momento junto com a gente, que é um momento muito importante, vai ser um momento muito bonito, afinal de contas não é sempre e eu acredito que enquanto a gente estiver vivo vai ser difícil acontecer de novo dessa Cruz estar vindo lá do Vaticano e passando aqui em Peixoto. Então eu espero contar com a presença de vocês. Durante a passagem da Cruz Peregrina e do ícone de Nossa Senhora por Peixoto de Azevedo acontecerão adorações, missas, momentos de oração, palestras, partilhas e shows. Venha você também com a Pastoral da Juventude!